Pois bem, 2021 ainda agora começou, mas as melhorias face a 2020 parecem que não são muitas e temos mesmo mais uma história triste para este início do ano onde Rui Fonseca, mais conhecido no Valorant por Rapaz Triste acaba por ser excluído da organização Movistar Riders um dia após ter sido anunciado o seu line-up estava a competir no primeiro qualificador do torneio para o torneio Rising Series onde a sua equipa no final do dia queixou-se à sua manager Raquel Rachel Esperanza sobre as suspeitas do jogador português Rapidamente Movistar Riders iniciou um inquérito juntamente com a LVP e a Riot e consideraram mesmo que Rui Fonseca estaria a utilizar, obviamente, ilegalidades, cheats, vamos assim dizer para uma vantagem competitiva injusta, como é óbvio Isto não só mancha a organização com um estatuto enorme de Movistar Riders mancha também o cenário do Valorant, onde toda a gente já sabe todas as tretas, podemos assim dizer, que houve com o anti-cheat mas temos que ser sinceros, também mancha a comunidade portuguesa e eu diria dos esportes em geral não é uma notícia nada, nada positiva num ano onde já tem acontecido tanta coisa negativa e não era preciso mais vamos ser sinceros, mas a verdade é que acontece mesmo isto e é mais uma barreira em que o cenário competitivo português vai ter que saltar e muito triste fico ao receber esta notícia como é lógico, ainda para mais de um jogador português de certa forma é estranho como é que um jogador, sem grandes provas competitivas dadas consegue chegar a uma organização como Movistar Riders essa fica um bocadinho no ar, talvez ali algum desleixo da própria organização em não se dar muito ao trabalho de conhecer o historial dos jogadores ou de tentar perceber pelo menos a legitimidade dos mesmos e rapidamente percebemos que é uma bala a sair pela colatra para a organização espanhola no entanto, em comunicado, a organização espanhola fala tudo daquilo que foi o acontecimento e também pede desculpa, obviamente, à LVP, à Riot e a todas as equipas que estavam a participar no torneio para o Rising Series obviamente não esquecendo, pedi desculpas também para a comunidade e aos fãs do Valorant onde realmente é um episódio triste de rapaz triste eu tinha que fazer este meme, não é? tinha que fazer este meme para terminar, surgiu também uma conta no Twitter do nome Polícia Valorant que denunciou diretamente rapaz triste o jogador estaria associado a outro nickname Style em que estaria ligado a várias contas banidas de Sesco o fraglíder também teve acesso a mais provas incriminatórias onde podem realmente ligar o nome de Style a Rui Fonseca e a verdade é esta é uma notícia muito, muito triste mas com muitos fundamentos e, obviamente, também a manchar tudo aquilo que eu já referi anteriormente não sei quais são os teus comentários em relação a este tema por isso, deixa aí embaixo participa diz-nos o que achas e se realmente concordas com a sanção dada pela LVP, Riot e, obviamente, também o facto dos colegas serem os próprios colegas de equipa a denunciarem o jogador se achas que também Movistar não possa ter aqui algum pingo não vamos dizer de culpa mas de responsabilidade sobre ter adquirido um jogador sem qualquer tipo de provas deixa no ar também, obviamente aquilo que tu quiseres mencionar obviamente também sobre o programa estamos aqui para isso mas não te esqueças é de subscrever deixar o like e ativar as notificações nós vemos-nos no próximo vídeo até lá tchau 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 tchau